Olá, bem-vindo ao Houses e Relax. Se a fachada é o cartão de visitas de uma casa, quando falamos em propriedades rurais, como chácaras, sítios, ranchos e fazendas, a porteira é o que deixa essa primeira impressão. No vídeo de hoje, selecionamos 38 ideias de porteiras de madeira e ferro, de vários estilos, para inspirar o seu projeto. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda bastante! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Por ser encontrada com mais facilidade em um ambiente rural e exigir menor complexidade no seu manuseio, a madeira é um dos materiais mais utilizados neste tipo de entrada. Por isso, é tão comum encontrar porteiras de madeira. Quando feitas em metal, as porteiras passam um ar mais moderno e sofisticado. Geralmente, são feitas em ferro, tubos e chapas de metal, mas também é possível encontrar obras de arte como esta. Outro detalhe sutil, mas que fará toda a diferença na entrada da sua chácara, sítio, fazendo ou rancho, é colocar o nome ou as iniciais da propriedade na entrada, seja através de placas suspensas ou até mesmo na própria porteira. Principalmente se for alugar para festas e eventos, construir uma bela entrada irá valorizar bastante o local. Principalmente se for alugar para festas, e se for alugar para festas e eventos. Espero que tenha gostado destas 38 ideias de porteiras para chácaras, sítios e fazendas. Se você gosta de arquitetura e decoração, se inscreva aqui no canal que toda semana tem vídeos novos. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários que vamos ler e responder, ok? Obrigada por acompanhar o Houses e Relax em mais este vídeo. Te aguardamos no próximo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!